O tribunal tem aplicado a pena de suspensão de direitos políticos, que é uma pena que pode ser aplicada em caso de improbidade administrativa. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Primer TV é pra você. Boa tarde, senhores telespectadores. Estamos ao vivo aqui na Primer TV, no canal 23 da NET, com o programa Show da Tarde, Frente a Frente com Lenice. Todos vocês devem estar vendo nas redes sociais o que é que está acontecendo. Crimes contra a mulher. O que será que isso quer dizer pra você que está em casa? E quando o assédio é com uma criança, o que será que acontece? É porque a criança estava com roupa curta? Será que a criança estava pedindo pra acontecer isso? Será que a criança estava se insinuando então? Então qualquer coisa antes de você julgar uma mulher quando ela está quase sendo estuprada ou até mesmo sendo assediada, você veja primeiro o que é o contexto da história. Está rolando nas redes sociais a respeito de uma criança de três meses, onde o pai teve um abuso sexual com ela. E essa criança infelizmente ela entrou a óbito. E aí eu pergunto pra você que está em casa, o que você acha? Você homem machista que está aí do outro lado da telinha, que você fala que a mulher, ela está pedindo pra ser estuprada? O que você me fala agora a respeito disso? Onde um inocente, uma criança, um anjo pequeno, que não sabe nem se defender, infelizmente teve esse ato de crueldade. Agora eu pergunto pra você, sociedade, você que está aí também nos assistindo, quem é que paga esse safado que está lá na cadeia? Quem é que vai pagar? Vai ser eu e vai ser você, é o nosso dinheiro. O dinheiro onde deveria ser colocado aí na educação, no esporte? Dinheiro que deveria ser investido, pra quê? Pra não ter pessoas como essa. E se fosse a sua filha, pra você machista? Como que ficaria? O feminicídio hoje está em alta, em alta mesmo. Que vergonha. Que vergonha pra você que é homem de verdade, pra você que é homem de verdade que está aí do outro lado da tela também assistindo a gente. E com certeza você há de concordar comigo. Homens desse tipo, infelizmente, acabam com essa classe social que seriam os homens de verdade. Nós vamos aos nossos intervalos comerciais e a gente volta já já. Aqui temos o dom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do idoso, associado ao conforto do lar. Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante e com uma equipe capacitada, comprometida com o bem-estar e todos os cuidados que o idoso merece. Venha passar o dia conosco. SS Móveis sob medida. Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório. Madeira 100% MDF. Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso. 4899147-3378-984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar. Bora mudar. CM Engenharia. Respeito se constrói. TecSoft Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784 Estreito, Florianópolis Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais. Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas. Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00. Infinity Filmes Fone 3374-6381 Fone 3374-6381 Utilizado em gastronomia regional. Em Ostras, Paeja, Carreteiro e Churrasco. A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018. Escolha sua melhor data, contato 4898-477-2505 ou através do e-mail chefededevieira.com e curta nossa página, chefedevieira.com. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988-157784. Estreito Florianópolis. I can't live, I can't give you any more. I can't live, can't live without you. I can't live, I can't give you any more. I can't live. Você encontra uma diversidade de flores artificiais, além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens. Bazar Rosa. Marginal da BR-101, quilômetro 202. Ponto final de Barreiros. Fone 33460407. Aqui temos o dom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do idoso associado ao conforto do lar. Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante e com uma equipe capacitada, comprometida com o bem-estar e todos os cuidados que o idoso merece. Venha passar o dia conosco. SS Móveis sob medida. Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório. Madeira 100% MDF. Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso. 48 99147 3378 98461 0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha. Planeja. Economiza. Chega de sonhar. Bora mudar. CM Engenharia. Respeito se constrói. Techsoft Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815 7784 Estreito Florianópolis Infinity Filmes, especializado em películas automotivas e residenciais. Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas. Na Infinity Filmes, fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especial. Películas automotivas a partir de R$ 69,00. Infinity Filmes, fone 3374-6381 Você encontra uma diversidade de flores artificiais. Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens. Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros. Fone 3346-0407 Aqui temos o dom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do idoso, associado ao conforto do lar. Um lugar de fácil acesso e ambiente aconchegante e com uma equipe capacitada, comprometida com o bem-estar e todos os cuidados que o idoso merece. Venha passar o dia conosco! SS Móveis Sob Medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 48 99147 3378 98461 0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha! Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Techsoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, fachadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Presidencial para a elsina de P4,00 Emendada em 20.8 Presidencial para abilámen Dos e Sports Abertura Desencilia Abertura Abertura Moça, me espere amanhã Leva o meu coração Pronto pra te entregar Moça, moça eu te prometo Eu me viro do avesso Só para te abraçar Moça, sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Toque seus sentimentos Tordem minhas mãos Eu quero me enrolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Moça, sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Morrer de amor Moça, dobre as mangas do tempo Jogue teus sentimentos Toda em minhas mãos Eu quero me enrolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero E me enrolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder E me enrolar nos teus cabelos Quando há um silêncio Amor me despedirem Quando há um silêncio Eu quero te主 Are you driving all I am your side Oh, when times get home An friend just can be found Like a bridge of a troubled water Are you laying me down Like a bridge of a troubled water Are you laying me down When you're down now In your own street When evening falls so hard I will comfort you I take your path Oh, when times get home And pain is all around Like a bridge of a troubled water Are you laying me down Like a bridge of a troubled water I will lay me down Say, oh, silver girl Say, oh, bye Your time has come Come to shine Or your dreams are on the way See how they shine Oh, if you need a friend I'm sailing right behind Like a bridge of a troubled water I will lay me down Like a bridge of a troubled water I will lay me down Like a bridge of a troubled water I will lay me down Like a bridge of a troubled water Compreensores artificiais Além de brinquedos Objetos de decoração Doces para festas Material escolar Utensílios para casa Acessórios para piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101 Km 202 Ponto final de barreiros Fone 3346-0407 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem estar Todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco SS Móveis Sob Medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 48991473378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção Especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 É especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail chefededavieira.gmail.com E curta a nossa página chefedavieira.sc Chefedavieira é especializado em gastronomia Olá pessoal Estamos de volta aqui ao vivo Na Primer TV No canal 23 da NET No programa Show da Tarde E hoje Frente a frente com o Lenice Nós vamos conversar com Adri Joias e Folheados Tudo bem Adri, como estamos? Tudo bem Lê Um prazer estar aqui novamente com você Apresentando agora a nova coleção E apresentando as minhas meninas, né? Opa, com certeza Gente, pra vocês que estão aí em casa Nos assistindo hoje Nós vamos ter até desfile de joias aqui Pensa, pensa que coisa linda A gente vai provar pra vocês Que não existe idade Pra você usar um dourado Um folheado Até mesmo um banho Vocês vão ver Adri, essa coleção está maravilhosa mesmo É a nova coleção agora? Sim Ela é toda feita na fotocorrosão Que é um material bem levinho Que os brincos são maiores Assim E são muito leves Dá pra gente ver assim Até eu também estou usando o meu Aqui eu não sei se vai dar pro pessoal focar O meu também Ele é da Adri Joias e Folheados Vamos ver aqui, ó Vamos ver Será que vocês conseguem focar aqui na Lê? Olha só Olha que lindo Que lindo Lembrando também que é ela que me patrocina aqui Olha que maravilha Que perfeição E o brilho de todos eles, né? Olha que maravilha Amei mesmo Amei E dá pra ver também que eles são leves Isso é o clássico da Adri Joias, né? Sim É A qualidade O diferencial E A peça ser leve Não adianta tu colocar um brinco Que tu vai pra balada E tu sente dor de cabeça Porque ele é pesado Ele te incomoda Não Eu quero a beleza A sofisticação Mas ele é levinho Que tu nem sinta quase Então eles são super clássico Super clássico mesmo E aí tem os menores Tem brincos menores também Tem até pra bebê Recém-nascida Sim Tem pros nenéns Tem pra criança Tem pra dois anos Quatro Seis Então assim A gente faz brincos pra meninas E mulheres Então de dois anos até setenta anos Quem gosta de joias A gente tem uma As opções Adri Uma coisa assim Que eu sempre Verifico, né? Tem muitas mulheres Mais de idade Que elas tem aquele certo Receio de utilizar Algumas joias Com a Adri Joias não existe isso? Não A gente tem O banho Ele tem Três milésimos Ele tem um verniz Então ele tem Uma durabilidade Eu dou uma garantia De um ano Então não tem Problema nenhum Olha que maravilha Ele é super leve mesmo Gente Ele é super leve Olha só que maravilha Ele é divino Divino Também as mulatas As mulheres de pele Mais escuras Elas Elas podem usar o dourado? Sim, lógico Pra todo tipo de mulher É tanto de Tanto da criança Até adulto As meninas adoram Eu tenho minha amiga Rose Que eu vou te apresentar Que ela tá com uma argola Estilo Beyoncé Ótimo E as argolas É o que mais sai Assim hoje em dia? Sim No verão Sim No verão A argola A mulher gosta de argola Ela se identifica Com a argola E por que Que há essa demanda Maior em argolas Do que esses outros Assim que são Em pingentes É a utilidade dela? Por que? Existe uma explicação? Não Ela é prática Tu coloca a argola Coloca qualquer roupa E tá tudo bem E eu posso usar Um brinco de argola E também eu posso usar Um colar Ou eu uso só a argola? Depende Depende do colar Se ele for discretinho Até tu pode colocar Um colarzinho Mas não pode chamar Atenção nos dois Né? Porque a argola Sempre chama muita atenção Então se ele for Mais discreto Tu pode colocar assim E por que Que tem algumas pessoas Que elas utilizam Né? Ou usam Melhor dizendo Elas usam Alguns brincos E se ela for colocar Um colar Já não combina tanto Eu já sou uma pessoa Que se eu colocar Um brinco gigante Colocar um colar Vai combinar É a harmonização Da pessoa Sim, da pessoa Sim, da pessoa E também da joia Né? Porque senão A gente acaba Virando uma árvore De Natal Porque tu vai Pesa aqui Pesa no brinco Pesa nas correntes Pesa nas pulseiras Não tem como Tem que fazer Um Um estilo Clássico E diferente Para harmonizar As peças Essa harmonia Então no teu Entendimento É tudo Sim, claro E uma joia Hoje em dia Ela é maravilhosa Por exemplo Nós temos brincos Aqui Que eles são também Conhecidos como Joias Que são no caso Não digo réplicas Mas também tem os mesmos Desenhos Tem muita gente Que pede isso No caso Então Eu faço alguns modelos Como réplicas Então eu tenho trabalho Com folhado Com a pérola Com strass Com Como esse inverno Também era Moda O verde militar A gente optou Pelas pérolas verdes Tem vários estilos Tanto do pequenininho Até o Esse que é todo Trabalhado Esse folheado Todo trabalhado Olha só Esse aqui É muito maravilhoso Olha gente Olha o brilho Disso tudo E você está Com mais lojas É isso? Então Na verdade A gente está vendendo Para lojas E para revendedores Para revendedoras Quem trabalha Com roupa Quem é os lojistas Me procure Que a gente Vai oferecer As peças Até com 300 reais Você já deixa Um kit montado Sim O kit mínimo É de 300 reais E desses 300 reais Eu posso até fazer 900 reais? Sim Na verdade Assim Os representantes Os revendedores Eles ganham 200% A cada compra Desse kit De 300 reais Olha Pensa Pensa gente Então se você Dá valor Se você está em casa E você não sabe No que investir Você não sabe No que você vai colocar Eu quero ganhar Um dinheiro extra Mas eu não sei Com o que Guarda Faz uma reserva Não dá desculpa Que você não tem Esse valor Para você investir Na verdade É um investimento Não é gasto E eu vou ensinar Um negócio Para vocês Muitas vezes A gente vê As coisas A gente compra Para revender Mas a gente Acaba gostando De tudo E as vezes A gente quer Todas as peças Então vamos fazer o seguinte Vamos ter um foco Você usa A Adri Vai dar um brinde Sim Para você Que for vendedora A Adri Dá sempre um brinde É maravilhoso Ela também tem Os colarzinhos Os colarzinhos Também que são maravilhosos Que são divinos 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 Eu amei Até eu vou abrir aqui Vou pedir licença Para a Adri Aqui como o programa É ao vivo Gente É tudo Em cima do laço Olha só Que coisa mais linda Eu sei Porque eu revendo E o meu fluxo de caixa diário Na realidade É tudo com Esses folheados aqui É bacana Olha só Bacana mesmo E quem usa Não tem como não gostar Perfeito? Perfeito, né? E você está abrindo lojas Em São Paulo É isso? Eu não consegui entender direitinho Explica para o pessoal Então No ano que vem A gente está indo para São Paulo Para atingir o Brasil inteiro Esse ano Eu estou fazendo Santa Catarina Então Eu estou atingindo O mercado ali De Joinville De Criciúma De Aqui de Floripa E Próximo ano 2019 Estarei em São Paulo Aí Atingindo o Brasil inteiro Ótimo E eu também sei Que você vende Para fora do Brasil Para Nova York, né? Eu tenho uma Amiga Que ela Trabalha com a venda Da Adri Joias Em Nova York E aí Agora futuramente Também na Suíça Terei outra representante Da Adri Joias Viu, gente? A mulher não é fraca, tá? A mulher não é fraca E é por isso que ela é minha amiga Ela por isso que é a nossa patrocinadora Aqui Vocês estão vendo Que a mulher não é fraca E que tal a gente fazer Aquele desfile Agora eu vou pedir Para a produção Para a produção Fazer o desfile A gente vai ter Duas entradas aqui Tá, gente? Lembrando vocês A Adri vai explicar Para vocês Bem direitinho Como que funciona O que que acontece Depois No final disso tudo Eu vou lá No segundo desfile Eu vou entrevistar Eu vou entrevistar As meninas Bem certinho Tá, vai ser bem bacana Cadê eu aqui, gente? Tô aqui Me achei Me achei Me achei, né? Olha só, gente Então a gente vai começar O desfile Bem certinho Eu vou colar aqui Rosilene Guedes É isso? Rosilene Ela vai desfilar Porque ela é Que ela representa Afrodescendentes Então está aqui, ó, gente A gente está até sem música Para a gente poder Falar direitinho Olha só Essa aqui é a argola Que você falou, né? Isso, essa argola Essa argola maior Que é estilo Beyoncé, né? Que as meninas adoram Ir para balada com ela Ela também está Com um pontinho de luz Que é um cordãozinho Que sempre vende muito As pulseirinhas de bolinha Essas pulseirinhas também Estão super em alta Principalmente nas adolescentes Perfeito, então Perfeito Agora é a Beatriz de Almeida Bia, vem cá Essa argola é muito famosa também Mediante as adolescentes Olha só Então, a Bia Ela está com uma argola Que ela é toda Trabalhada em coelhinhos Da Playboy Uau E ela está com Um cordãozinho De folhinha E as pulseiras de bolinha Ah, ela tem um segundo furo, ó Tem um brinquinho pequenininho também Perfeito Vamos mostrar ali As pulseiras de bolinha Também da Bia Olha só Olha só Perfeito, então Ótimo Agora, Vitória Bernardo Olha só Essa menina está com penteado Gente, perfeito Olha só Lindo Então, a Vitória está em estilo clássico, né? Ela parece uma princesa É, e está em toda em pérola O cordão de pérola Pérola Pulseira de pérola O brinquinho Estilo leque com pérola Bem clássica É verdade E a beleza dela já é voltada Para esse clássico mesmo, né? Olha só Que maravilha Olha a pulseira dela também Esse colar que ela está usando É colar mesmo? Ou são aquelas pulseiras Que a gente pode usar como colar também Sim, a gente tem como A gente usar como pulseira E como colar Verifique, gente Mil e uma utilidades Olha só Obrigada Obrigada, Vitória Agora A Isabela Oliveira Olha só Que linda Gente, quem disse que os kits Também não tem vez Olha só Que linda, ó A Isa está com um conjuntinho De brinquinhos de coração E as pulseiras de bolinha Olha só, Isa Mostra a pulseira lá para a câmera Para a gente ver, ó Olha Que menina linda Olha só Perfeito Obrigada Obrigada, Isa E toda essa coleção Já está disponível Para venda também Sim, sim É só entrar em contato A gente disponibiliza Para lojas E para os revendedores, né? Exatamente E Adri, me fala Me fala Você tem esses folhados aqui Eles são todos trabalhados Você mesmo que faz a peça toda, né? Sim, a gente A fabricação é própria Eles são anti-alérgicos Eles são banhados em ouro, né? São camadas de ouro E a nossa produção É toda É diferente Toda estilosa Vários modelos Personalizados Então, gente Vocês viram aí Fica a dica, tá? Toda a parte da Adri Joias Que ela trabalha aqui São fabricações próprias Você que tem a alergia Que você só tem que usar ouro Essas coisas assim Ou alergia a qualquer material Vocês podem estarem utilizando sim Os folhados da Adri Joias E lembrando também Que ela trabalha Com revendedores, tá? Lembrando isso Deixando bem Claro No final dessa entrevista E dessa reportagem Que vocês estão vendo aqui A gente vai dar Todos os telefones Inclusive o telefone Do escritório dela Que agora ela tá podendo, gente Ela tá com o escritório O telefone fixo dela Você que quer ser revendedor Dentro ou fora do país Ou dentro e fora do estado Está aqui É uma forma maravilhosa De você ter um dinheiro Assim super rápido E lembrando, gente Lembrando que o crédito É tudo É tudo Então vamos lá Vamos pegar E vamos aí Adquirir Esse kit que ela tem E se você souber trabalhar Que eu tenho certeza Que você vai saber A gente vai chegar Além Além, né? Perfeito, então Adri, tem esses brincos aqui Que eles são Trabalhados com cores também Além do dourado Que eu amei, tá? Amei Super, super elegante Super elegante Qual é o nível de saída deles Assim? Porque tem que ter Uma certa personalidade É, na verdade Assim, o verde Tava em alta, né? O verde militar Então a gente desenvolveu Essas cores E eu tenho uma amiga Que ela é portadora De deficiência visual E ela tinha problema De alergias e tudo Ela usa um brico desse E ela disse que não teve problema nenhum Porque ela é bem mais sensível, né? Por ser deficiente visual Ela, a sensibilidade dela é maior Ela disse que ela ama Que não tem problema nenhum Que ele é antialérgico É pra todas as meninas Tu pode colocar uma blusa preta Tu pode colocar uma blusa verde Vai ficar muito legal E é algo bem curioso mesmo Porque eu usei o meu Você não precisa usar só com o verde E nem só com o preto Você usa com o branco Você usa com o off Ele tá ali Tá super elegante E também tem E é um diferencial, né? Porque o verde Exatamente Vamos a mais um desfile, então Rosilene Guedes Novamente aqui pra nós Olha Nossa mulata de plantão Ali, ó Será que ela sabe dançar Samba também A Rose tá com um brincão agora Bem levinho, né? Bem estiloso O cordãozinho Ele é de Espírito Santo E as nossas pulseirinhas De bolinha Esse brinco Tu pode ir pra balada Não vai te incomodar Não vai te dar dor de cabeça Tu vai ficar bem glamourosa Perfeito, linda Obrigada, Rosi A Beatriz de Almeida Também agora, Bia Vamos lá Ai, que coisa linda Então, a Bia tá com um brinquinho Agora azulzinho Tem o pontinho de luz E tem o azulzinho claro Tá com um cordãozinho De âncora E as pulseirinhas E as pulseirinhas Perfeito, obrigada Obrigada, obrigada, Bia A Vitória Bernardo Vamos lá Nossa menina clássica Olha Ela tá com um cordãozinho De Música, né? De nota musical É, de notas musicais E tá com um brinquinho Mais de pontinho de luz, né? O goto é com pontinho de luz Que elegante Que fica pras adolescentes também Olha você que gosta de música Dá pra aproveitar É, nota sim, né? Hum, exato Vitória, obrigada Obrigada mesmo Vamos lá, Isabela Maravilhosa Mostra aí, mostra Olha que linda Olha, vamos explicar A minha mocinha A minha princesa Ela tá de brinquinhos de florzinha E o cordãozinho de florzinha também Que lindo Super, super elegante Isso, Isa Linda Minha boneca, princesa Obrigada, Isa Obrigada mesmo Divina, divina Suas joias Adorei mesmo Adorei E o bom é Que a gente provou aqui Pra todos vocês Que existe várias idades Adolescente A criança Até mesmo a bebê A gente não conseguiu Trazer uma bebê aqui no ar, né? Mas Até mesmo o bebê Pode utilizar Pode usar E você estava nos falando Que você tem uma amiga Que ela é deficiente visual E ela também usa As suas peças E o que foi assim O feedback que você ganhou dela? Ah, ela amou, né? Ela falou Ela postou Várias fotos No Face Pra todos os amigos Porque ela tá amando Ela tem alergia E ela não teve Nada com as minhas peças Por ela ser antialérgica Ela ter essa proteção Do banho Do verniz Ela tá Super Elogiadas Perfeito Adri E também Eu sempre costumo Falar pras pessoas Quando vão na minha loja O procedimento que faz Pra lavar uma roupa E você também tem esse hábito Com os cuidados Da peça Do pós-venda Como que eu posso cuidar Dessas peças? Porque a gente tá falando aqui Que a gente tá vendendo peças Pra criança Pra adolescentes Pra pessoas que gostam De usar muito perfume Qual é o cuidado Que você Teria hoje? Então, eu peço Primeiro pra cuidar Na hora de colocar um perfume Passa o perfume Espera cinco minutinhos E depois tu coloca A tua peça E o guardado Se tu tiver em casa Um saquinho De Separado Pra colocar cada brinquinho Ou aquele de veludinho Que seria ideal Mas se não Coloca numa gavetinha Separado Só não deixa Muito atrito Várias peças Porque se não Vai tendo contato Pode Ocasionar De um arranhar Ou de Bater uma pedrinha Então é melhor Separar Fica tudo arrumadinho Perfeito Que daí você vai ter Uma peça Pra um bom tempo Um bom tempo E nos diz aí Fala pra gente Qual é O pessoal que está em casa Eles estão querendo saber Qual é As suas redes sociais Como faz pra comprar Como faz pra ser revendedora Então Telefone 99 150 94 59 Rede social Adri Joias Então Adriana Sabe Que está no meu Agora E Diva Ponto com Ponto com Ponto br Perfeito Por que Porque eu trabalho Com a Amiga Tudo é questão de você Focar Não adianta a pessoa Ficar tirando Pra tudo quanto é lado Não Vamos lá gente Vamos vender joias Que as coisas Só funcionam Lembrando que o meu Capital Meu No meu capital Não No meu fluxo De caixa Diário É voltado Para as joias Toma ali comigo Só que você não vai conseguir Levar o microfone Mas a gente Tudo bem Seu nome e idade Tudo bem Meu nome é Rosilene Guedes Tenho 47 anos Viu gente Olha só Meu nome é Beatriz de Almeida E eu tenho 15 anos 15 anos Meu nome é Vitória Bernardo E eu tenho 18 anos Meu nome é Isabela de Oliveira Pereira E eu tenho 6 anos 6 anos Então aí Está a prova Gente Agora a câmera vai fechar Aqui nelas Está a prova Viva De que não há idade Para usar A Adri Joias E eu sei que vocês Têm um agradecimento especial Quem foi que maquiou E arrumou Essas gatíssimas Olha só Então eu vou falar para vocês Olha só Perfeito Sabe quem foi que Sabe quem foi que maquiou? Elas? A Labelle Estúdio de Beleza E Salão Labelle Salão Labelle Então gente A gente vai agradecer Agradece a Pathy Agradece todo mundo Agradece a Adri Joias também Ela Que veio aqui Que se disponibilizou Para vir aqui fazer esse desfile Hoje para a gente Esse desfile maravilhoso Adri Muito obrigada Muito obrigada mesmo Vou passar o microfone Muito obrigada Pela sua participação E parabéns Né? Primeiro lugar Parabéns Obrigada Linice Obrigada 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 Rita Logo 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 Em 24 horas Estaremos ao vivo E também no jornal Fique Esperto www.jornalfiqueesperto.com.br Logo logo As nossas entrevistas Vão estar lá Foco, força e fé Obrigada 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 Você encontra uma diversidade de flores artificiais, além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens. Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros, fone 33460407. Aqui temos o dom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do idoso, associado ao conforto do lar. Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante e com uma equipe capacitada, comprometida com o bem-estar, todos os cuidados que o idoso merece. Venha passar o dia conosco! SS Móveis sob medida. Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório. Madeira 100% MDF. Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso. 48 99147 3378 98461 0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988 15 7784 Estreito Florianópolis Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, fachadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas Material escolar, utensílios para a casa, acessórios para a piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101, quilômetro 202 Ponto final de Barreiros Fone 33460407 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar Todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco SS Móveis Sob Medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Olá, boa tarde Hoje estamos vivendo o dia 21 de agosto E estamos com mais um Basquete em Ação Um trabalho aí realizado junto A Federação Catarinense de Basquetebol Sobre o comando do professor Oscar E hoje, hoje nós estamos aqui Com a equipe dos pinguins E quem vai falar desse trabalho Que está sendo realizado Na ilha de Florianópolis É o Carlos Não é Carlos É Carlos André É Carlos André Escopel O Carlos não tem o S realmente Não tem o S As pessoas confundem muito Mas eu já nem ligo Se falar é Carlos Não tem problema Já é normal O Carlos Como é que deu a sua trajetória Até o basquete? Então, a minha trajetória pessoal Até o basquete É porque eu sou um apaixonado Pelo basquete É um esporte que eu sempre me dei bem Sempre fui muito esportista E desde a juventude Eu sempre treinei basquete Em alguns clubes Na minha cidade natal Que é Canoinhas E depois aqui em Florianópolis Com o passar dos anos A gente acaba se envolvendo Com outros esportes Jogando como eu sempre fui Muito esportista Mas o basquete Sempre foi a minha paixão Como ele nasceu Os pinguins Nós vamos falar dos pinguins Depois estaremos falando De uma outra atração Outro trabalho Que o Carlos Desenvolve aqui na região Mas vamos falar do pinguim Que é a associação Que ele comanda Como nasceu os pinguins Os pinguins foi o seguinte Depois de todos esses anos Jogando vários esportes Incluindo o basquete Eu acabei Convidado Sendo convidado Veja só Por dois amigos meus Que já jogavam comigo Na juventude Para jogar Um belo dia de domingo Uma manhã de domingo No Sesc de Cacupé Aí eu convidei o meu filho Que então tinha 16 anos E a gente acabou ali Formando duas duplas Você veja só que coisa E a gente gostou tanto Daquele domingo A gente chegou a levar As famílias Ali no Sesc de Cacupé Tem muito sol Muita piscina Outras atrações E a gente repetiu Fim de semana seguinte Repetimos Fim de semana seguinte Ah Nessas repetições A gente acabou Montando Juntando novas turmas Novos convidados Amigos dos amigos E a gente O nosso ambiente Ele sempre foi muito De camaradagem Muita amizade E acabou se tornando Um ambiente Onde as pessoas Iam jogar basquete Iam se divertir Com a família E saiam todos felizes E com novos amigos E revendo velhos amigos Agora pinguins Por que pinguins? Então Nesse movimento De unir Novos amigos Atletas Amantes do basquete A gente acabou Se envolvendo Com muitos torneios Pela região Pela Grande Florianópolis E um deles Chamado Olimprocasa Foi assim O nosso Estopim Que fez com que A gente formasse Uma equipe Para jogar Um torneio Que seria maior O torneio Olimprocasa Era um torneio Já sedimentado Já na região Da Grande Florianópolis Então ali naquele momento Que foi mais ou menos Ali por junho Julho De 2016 A gente começou Dentro daquela Nossa equipe Formada no SESC De Cacupé A criar Assim uma sinergia Ah vamos fazer Uma equipe Vamos treinar Vamos fazer Esse Olimprocasa Vamos lá Se sair bem No Olimprocasa Aí naqueles Grupinhos De Whatsapp A gente acabou Trazendo as opções De nome E tal E até Inclusive Fui eu que falei Pessoal Mas a gente vai jogar No frio Vamos chamar de Pinguins Essa equipe No mesmo momento O pessoal gostou E no mesmo momento Um dos colegas Foi na internet E buscou Esse nosso logotipo Aqui Que é um pinguinzinho Segurando uma bola De basquete Então ele se tornou Nossa marca registrada Desde então Agora os pinguins Você disse que Começou com você E seu filho Mas quando ele Formalizou Uma equipe de basquete Ele já começou Com a equipe de base Do sub-12 Até o sub-17 Ou começou com os adultos Não Começou com os adultos Nesse Olimprocasa Aí a gente acabou Criando o nosso uniforme Que na verdade Nosso uniforme original Ele não está aqui Ele é branco E com o passar do tempo A gente acabou Participando de outros torneios E torneios de 3x3 Inclusive o nosso O nosso uniforme de 3x3 É esse aqui É uma É uma É uma É uma edição especial Do uniforme E Com o passar do tempo Com tantas parcerias Que a gente foi fazendo Com tantas amizades Dentro do basquete E a gente foi Fomentando a ideia De criar Um Uma Umas equipes de base Eu só consegui fazer isso Nonato Em 2018 Tá Porque a gente fez Umas parcerias bem legais Aí Pela região Inclusive da Palhoça Tá Com o do Ilho Né Com o Palhoça Basquete Clube Então a gente construiu Aí uma parceria Pra daí então Fazer a nossa equipe de base Com Esse movimento De equipe de base Em conjunto Com a Federação Catarinense De Basquete A Liga A Trimania A gente construiu O nosso núcleo estudantil O núcleo estudantil É uma parceria Com a Com a FCB Pra que eles façam Pra que a gente consiga fazer Levar um professor Até a região Né E Dar aulas de basquete Aí a Federação Também fornece Algumas bolas Fornece Tabelas de basquete Uniformes Eles dão todo O aparato Que a gente Cones também Todo o aparato Que a gente precisa Pra ensinar o basquete Pra essa criançada Inclusive vocês Tem um núcleo Ali no João Paulo E que Aparece-me Que a A quadra Ela foi revitalizada Pela Federação Então Ali no núcleo Que funciona no João Paulo A gente Recebeu esse apoio Gigantesco Da federação Mas A revitalização Da quadra Foi feita por nós Os pinguins Tá Com Com parcerias Público-privadas A gente tem Muitos amigos Muita rede de relacionamentos E a gente conseguiu sim Com a nossa seriedade Transparência Honestidade O nosso amor Pelo esporte O nosso amor Pelo basquete Conseguimos aí Sensibilizar Algumas Empresas Pra fazer a revitalização Do ginásio Então a gente Revitalizou Toda a parte De iluminação De elétrica Parte de alambrados As traves A própria quadra Banheiros Então a gente fez ali Um serviço Assim Bem interessante Pra comunidade Do João Paulo E conseguimos aí Colocar o núcleo Fazer com que as nossas Equipes de adultos Treinem no ambiente Mais Mais Cômodo Relacional ao basquete E aos outros esportes Também Agora Vocês hoje Trabalham com Naipe masculino E feminino Isso Né Sim Sempre foi um sonho meu Nonato O masculino É o que Alavancou Mas lá em 2016 Eu já formei um grupo Feminino Eu naquelas Assim Eu sou bem Cara de pau Eu vejo que eu tenho Uma oportunidade ali Eu já começo a pensar Sobre ela Então foi uma atleta Uma árbitra A pintar um jogo nosso Amistoso E aquela atleta Era atleta de basquetebol Eu conversei com ela E falei Poxa Vamos formar uma equipe Feminina Então desde então A gente vem formando Essa equipe feminina Teve seus altos e baixos Mas agora em 2018 Ela está firme e forte No próximo quadro Estaremos falando Dessa equipe feminina Que houve um torneio Inclusive agora No domingo Próximo passado Estaremos falando Sobre isso Aguardem Mas Hoje vocês trabalham Com Quais são as categorias Que vocês trabalham hoje A partir do 12 Até Até que idade Vocês estão Participando hoje Todas as idades A gente tem a parceria Com o Duílio Que ele tem O núcleo dele Ali na ponte Do Imaruim Então ali já tem Desde o sub-12 E todos os naipes Masculino e feminino Até o sub-19 A gente vê que tem Uma carência muito grande Em outras categorias Mas a gente está Trabalhando em cima disso E o nosso adulto Aí já é mais A parte dos pinguins Propriamente dita A gente trabalha Com pinguins adulto Feminino e masculino Lá no nosso No nosso Ginásio No João Paulo A gente Desculpa Só para finalizar A gente tem ainda Uma parceria também Com o pessoal Do São José Do Independente Cujo professor Vicente Que também é O treinador Do São José Que é um timão Lá da região Ele também nos treina Ele treina O nosso Masculino adulto Para participar Do torneio NBF Que a gente vai falar a seguir Está bem acompanhado O professor Vicente Eu conheço Lá do Independente São José Quer aproveitar Ele já vai mandar Um abraço Ao Paulo Montebello Que é o presidente Do Independente Paulão E ele também tem O do Hírio Que é um outro O outro profissional Sem comentários De alta capacidade Então os pinguins Estão bem assessorados Em termos de técnico Tendo o Vicente E o do Hírio Ali treinando A rapaziada A partir do sub-12 Vocês vão até o sub-17 Nessa parceria Vocês vão até o sub-17 É o sub-19 A gente inclusive Foi até Brusque Já viajar A gente foi até Balneário Camboriú Inclusive Até me arrepia O meu filho Está jogando Nessa equipe Entende Então assim A construção dos pinguins Uma das vertentes Uma das coisas Que me moveu Foi realmente Construir um ambiente Para o meu filho Porque ele viajou Para os Estados Unidos Ele foi treinar Basquetebol lá E pensei Poxa Eu vou criar Minha equipe Vou fazer com que Minha equipe Se torne forte Para quando ele voltar Ele treine com a gente Então isso aconteceu Agora com o sub-19 Lá em conjunto Com o do Hírio Eu queria só acrescentar Nonato Eu não sei se você Vai acabar falando É que lá no nosso ginásio A gente ainda tem Aulas de outros esportes Porque depois do basquete Depois da Revitalização do ginásio A gente Eu Entrei em contato Com algumas equipes De outras modalidades Da região E acabamos trazendo Hockey sobre patins Inline Hockey sobre a grama Hockey sobre patins Inline É com o pessoal Da Vento Sul Hockey sobre patins Sobre a grama É com o pessoal Da Floripa Hockey Xadrez Handball feminino Com o pessoal Da escola da ilha E eu quero revitalizar Lá atrás Tem uma quadra Um campo de futebol De areia Que eu quero colocar Grama sintética Então a gente está mexendo Com o esporte todo Em Florianópolis E região Eu poderia dizer Que o Carlos É um Um sonhador Como também Poderia dizer Que ele Poderia ser Um visionário Mas a palavra Certa para o Carlos Pelo que eu pude Observar De ontem Para hoje É um cara Proativo Ele faz acontecer E o negócio Do Carlos Não é para amanhã Não Tem que ser Hoje ou ontem De preferência Ontem Eu tinha uma dificuldade Para vir Na entrevista Hoje E eu Tentei Empurrar Essa entrevista Para quinta-feira Já tinha combinado Com o diretor Do programa Tadeu Soares Um abraço Tadeu Soares Que é o titular Do horário aqui O programa aqui Tadeu Soares E ele disse Não Eu te dou carona Vamos fazer Amanhã E tem que ser amanhã E acabou Então Não dá para ver Que o cara Não é para ontem Não é para amanhã É para hoje Ou ontem De preferência Muito bem Muito bem apontado Muito bem apontado Isso aí O Nonato Porque realmente Os pinguins E o torneio Que a gente vai falar depois Eles cresceram Por causa dessa proatividade Vamos faturar um pouquinho E daqui a pouco Estaremos retornando Com o Carlo Falando Do MBF O que é isso? N É N N Novo Basquete Floripa É N N de navio NBF Daqui a pouco Aguardem Aqui temos o dom De bem cuidar Temos um espaço focado Nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso Em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar E todos os cuidados Que o idoso merece Venha passar o dia conosco SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios Para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento Sem compromisso 48991473378984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Techsoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses Pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Infinity Filmes Especializada em películas automotivas E residenciais Trabalhamos com todas as linhas De películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas Envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado De Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas A partir de R$ 69 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Música Utilizado em Gastronomia Regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha a sua melhor data, contato 48984772505 ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com E curta a nossa página, chefededevieira.com TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante e com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar e todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 48991473378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Infinity Filmes Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção Especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 É especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail chefdedevieira.gmail.com E curta nossa página Chef Dede Vieira SC TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Pois bem Estamos retornando com o Carlo Ele que é Presidente da Do Rio dos Pinguins E também Ele é o idealizador Do NBF Que é o novo basquete Floripa E Temos um Torneio Que vai iniciar agora Já no próximo mês Ele vai falar sobre isso aí E domingo Agora Nós estivemos Em uma Uma Um evento Um evento Que aconteceu no 12 de agosto Lá em Clube 12 de agosto Em Coqueiros Mas Mas Foi uma Preliminar Do que vai acontecer Acredito Do que vai acontecer Uma maneira Da turma Se familiarizar Com o trabalho Que virá pela frente Carlo Carlo Carlos Carlos Ah mas Antes Eu falei da carona É porque é o seguinte Se você vai Ali para aquela região Do sul do estado E deparar Com um poço Litoral Não abasteça Eu estou gastando 483 reais Porque eu coloquei Apenas 30 reais Na beca eu coloquei Só 30 Se tivesse colocado Um pouquinho mais Seria maior O meu estrago O posto Colocou Gasolina batizada No meu veículo E eu fiquei Dois dias Sem carro Dois dias não Eu fiquei desde sábado Eu estou desde sábado Sem veículo Assim no domingo Você já foi sem Já fui Fui de ônibus Porque Desgraçado De um posto de gasolina Me coloca uma gasolina Adulterada No meu veículo E eu não fui único O próprio mecânico Onde está o carro Disse que ele também Foi vítima Do mesmo posto Mas vamos falar De torneio Que é mais importante Vamos falar desse trabalho Do NBF Sim O NBF Foi muito bem colocado Para você ali Sobre o domingo É uma pequena etapa Que a gente faz Com alguns Amistosos Entre as equipes Interessadas Em participar Do torneio NBF Que vai acontecer Em setembro Esse torneio Ele foi idealizado Por mim E mais um colega meu Chamado Lucas Just E a gente Desde 2016 Já vinha pensando Em algum torneio Para juntar As pessoas Da minha idade Entre 35 40 anos Hoje eu tenho um pouquinho mais E Desde então A gente veio Bolando Alguma coisa Diferenciada Porque a gente sabe Que basquete Por si só Já tem muito torneio E a gente ficou pensando Assim Poxa Vamos fazer alguma coisa a mais Vamos trazer mais atrativos Para que outras pessoas Possam usufruir Do ambiente Do torneio Sem precisar Ser amante do basquete Por exemplo Porque acontece Então o que a gente A gente tirou assim Pela lógica Já que o nosso torneio Seria para adultos Ora Vamos Disponibilizar atrações Para as mulheres Desses adultos Para as esposas Porque é um torneio Para adultos Para o masculino Inicialmente E também para os filhos Porque afinal Já tem uma idade Para ter filhos Então tudo que a gente Fez ali dentro do torneio Foi com essa razão De trazer um plus Um algo a mais Para que todas as pessoas Pudessem aproveitar Só que essa ideia Se tornou tão Vamos dizer assim Primorosa A gente viu que era Era iniciante Iniciante no sentido De ser pioneira Que a gente se apaixonou Pela ideia Eu e o Lucas Começamos já a conversar Com o pessoal Da federação Da liga Para ver as possibilidades Isso tudo lá No início de 2017 Estava no Nato E a coisa foi se formando A gente foi conversando Com parceiros Aí se aproximou da gente O meu colega Que jogava basquete comigo Rafael Rani E a gente se Se deixou levar Pelas ideias Pela Pelo sonho E eu realmente Eu sou o mais sonhador Dos três Isso você falou Real Eles tinham que me segurar Inclusive Por causa das minhas ideias Carlos isso aí Não vai dar para fazer Não tem dinheiro Por exemplo Mas a gente foi indo buscando Foi atravessando As fronteiras Da Como é que chama Quando a gente fica sentado Aguardando Me ajuda aí No Nato É um ambiente Como é que é É um posto de Sabe aquela palavra Que a gente diz assim O jogador O campeão de basquete ali Nos ajuda aí É que é Enfim O que é O que é parado assim É A gente A gente ultrapassou isso A gente foi com proatividade Conversando com as pessoas E as pessoas começaram a se apaixonar Zona de conforto Zona de conforto Perfeito A gente simplesmente abandonou isso E a gente saiu atrás Então O torneio NBF Ele acabou se tornando pioneiro Referência no estado Por causa do formato E qual que é esse formato Existe o torneio esportivo Acontecendo dentro do ginásio Mas por entre as partidas Inclusive dentro delas A gente coloca aquelas atrações Para as crianças Ou para o pessoal da arquibancada Isso para começar O que que é É Ah é um joguinho de cesta de três Ou de lance livre Aí a pessoa ganha um prêmio Só que para esses prêmios Aí a gente não precisou tirar dinheiro do bolso A gente teve vários e vários e vários Apoiadores que nos deram permutas Muitos deles deram assim Ah eu dou um lanche lá para vocês A pessoa que ganhar Aquela competição Vai ganhar um lanche lá na minha lanchonete Por exemplo O Zé Mané por exemplo Lá do Doze Aliás de Coqueiros E assim foi Então a gente foi ganhando espaço A gente trouxe também Outras atrações do tipo Dança Do tipo Fanfarra Coral de Crianças Se veja só A gente foi engrandecendo aquilo De uma forma que assim Para nós mesmos Conseguir Ter conseguido aquilo Muitas vezes era Era surpreendente Porque nós três Trabalhamos num time assim Excelente Um time maço assim De que a gente não tinha parado Entendeu Acontece então As primeiras partidas No intervalo das quatro Entre quatro e quatro e meia A gente coloca aquelas atrações artísticas Então Todo o estádio Todo o ginásio Para Os jogadores param Para assistir aquela atração E é como eu falei São atrações top de linha Garagem da dança O coral de crianças Era da Era da guarda municipal O Mané Darcy Foi fazer a abertura Para nós Entende Depois continuava Com a Com a atração Com o torneio Esportivo Tinha mais um jogo Aí no final Tinha O show ao vivo No meio da Praça de alimentação Que a gente tinha Food trucks Bar Tenda E dentro do torneio esportivo A gente oferece Transmissão ao vivo Narrador Comentarista Inclusive a transmissão ao vivo É feito pelo portal da ilha O comentarista É um amigão Nosso jogador de basquete O Aki A federação E a liga Metropolitana Nos forneceram Arbitragem Bolas Eles nos ajudaram Também Bastante Foi essencial Esse apoio deles E a prefeitura Também nos deu muito apoio A parte de divulgação A gente fez Excelentemente bem A gente colocou Com a Info TV A gente colocou Nos terminais Urbanos A gente colocou Backbus Com o pessoal Da Publicar Jornais Nos procuraram A gente apareceu No No DRBS O Aquele do meio dia Ali Meu Deus Me fugiu o nome dele Como é que pode O Marimota Não O outro Que trabalha junto com ele Que faz mais festa Assim Ah o Ed O Ed Não Não É um Puxa vida Desculpa Eu esqueci o nome dele Daqui a pouco me vem Ah o Cacão não O Cacão Menezes Lógico E a gente fez O Mané Darcy Fez alguns teasers Para nós Então assim Me faltam palavras Aqui Eu não consigo lembrar Me faltam dedos na mão Para contar A quantidade de atrações Esse ano Esse ano a gente vai continuar Mas aí eu vou Vou te passar a palavra Senão eu não paro Eu sou muito Eu sou muito entusiasmado Com isso Um abraço ao Cordeiro Que é do Portal da Ilha Grande amigo meu Ah sim O Paulo Cordeiro O Paulo Cordeiro Estava lá domingo Vamos falar do torneio Que parece-me Que agora No próximo mês Setembro Vai dar início Ao campeonato Da NBF Sim O que a gente fez A gente vai repetir Esse ano O torneio A pedido Da federação E da liga E por nossa própria vontade Seguindo aquele meu sonho De 2016 A gente está trazendo agora O naipe feminino Para o torneio Então assim A gente vai ter Seis equipes masculinas E quatro equipes femininas Para esse torneio Isso é muito legal Porque a gente vai fomentar O basquete feminino Que se o basquete Já estava por baixo E o Oscar Da federação Está dando um jeito De reerguer de novo O basquete feminino Também precisava Dessa mão Entende Então a gente está fazendo Muitas parcerias Com a Magic Paula Inclusive Para fomentar Esse basquete feminino A gente vai colocar Junto Em todas as nossas Partidas Vão ser Algumas femininas Também Dia 22 de setembro É o primeiro dia De torneio Que vai se estender Durante os Três meses seguintes Vai ser setembro Outubro E novembro A grande final Vai ser lá Dia 25 de novembro Daí Só o adulto Não vai ter A base Não vai estar Até o sub-19 Não vai estar Só os adultos Que vão estar Nesse torneio É assim A gente instituiu Por regra Que o adulto Que o basquete masculino Seria adulto De 35 anos ou mais A gente abriu uma regra Que vai de 35 a 35 Para apenas 4 jogadores Outra coisa que é importante Eu falar Sobre o torneio É que a gente escolheu As equipes A gente não abriu A inscrição A gente foi Diretamente nas comunidades Sabendo já Os times que estavam Disponíveis na cidade Na grande Florianópolis E escolhemos a dedo Os times Isso fez com que A gente pudesse Ter noção De quem ia jogar Na quadra Porque lá em 2010 2011 O basquete masculino Adulto Ele deu uma diminuída Por causa das constantes Confusões que aconteciam Em quadra Inclusive agressões Agressões à arbitragem E coisas bem piores Inclusive eu não vou nem Comentar aqui De coisas muito feias mesmo Assim De brigas intermináveis Então Isso meio que se diluiu E a gente Matou no peito Isso daí Entendeu Isso eu gosto de falar Exatamente isso Porque a gente realmente Empeitou Essa parada Que era duríssima E a gente foi dentro Dos times A gente escolheu Inclusive jogadores Dentro dos times Inclusive da minha equipe Sou obrigado a dizer isso Sou bem franco e honesto Em dizer Que dentro da minha equipe Tinha um ou outro Que a gente sabia Que não ia Não ia entrar no espírito Do NBF Novo Basquete Floripa Que é um espírito De competição sadia De harmonia De amizade De construção De reconstrução Do basquete masculino E feminino agora Em Florianópolis E na região Agora falando de basquete Em Santa Catarina Ou seja Basquete no Brasil Nós já temos Testemunhos De estrelas Do basquete Que colocaram O basquete De Santa Catarina Como o melhor Basquete do Brasil Nós tivemos A Média e Paulo Que falou isso E nós tivemos Também outro Agora nós tivemos Mais três Que falaram A mesma coisa Do basquete Colocando o basquete De Santa Catarina Como sendo o melhor Basquete do Brasil Carlos, muito obrigado Por você estar conosco aqui Esperamos um outro retorno Para falarmos mais Sobre o basquete Esse trabalho Que você desenvolve Dentro da região Da Glândia e Florianópolis Eu vou gostar muito Fico sempre à disposição Só deixa eu falar Uma última frase Novo basquete Floripa Não é só mais um jogo E o posto Que eu falei O litoral Fica lá em Garopapa Até breve E aqui na Primer TV Um especial Aqui temos o dom De bem cuidar Temos um espaço Focado Nas necessidades Do idoso Associado Ao conforto Do lar Um lugar De fácil acesso Em ambiente Aconchegante E com uma equipe Capacitada Comprometida Com o bem estar Todos os cuidados Que o idoso merece Venha passar o dia Conosco SS Imóveis Sobre medida Tudo imóveis E acessórios Para sua casa E escritório Madeira 100% MDF Ligue agora E agende O seu orçamento Sem compromisso 48 99147 3378 98461 0959 Ou acesse Pelo site www.ssmovems.net 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 Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia CM Engenharia Respeito se constrói TecSoft Computadores Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Infinity Filmes Especializada Em películas Automotivas E residenciais Trabalhamos Com todas as linhas De películas Decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas Faixadas Envelopamentos E adesivos Atuamos Em todo o estado De Santa Catarina Promoção especial Películas Automotivas A partir De 69 reais Infinity Filmes Fone 3374 6381 É especializado Em gastronomia regional Em ostras Paeja Carreteiro E churrasco A agenda Está aberta Para festas De final de ano E temporada 2018 Escolha Sua melhor data Contato 4898477 2505 Ou através do e-mail chefdedevieira Arroba gmail.com E curta Nossa página Chef Dedevieira SC Vieira É especializado Techsoft Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Aqui Temos o dom De bem cuidar Temos um espaço Focado Nas necessidades Do idoso Associado Ao conforto Do lar Um lugar De fácil acesso Em ambiente Aconchegante E com uma equipe Capacitada Comprometida Com o bem-estar E todos os cuidados Que o idoso merece Venha passar o dia Conosco SS Móveis Tudo imóveis e acessórios Para sua casa E escritório Madeira 100% MDF Ligue agora E agende O seu orçamento Sem compromisso 4899147 3378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia CM Engenharia Respeito se constrói Techsoft Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Infinity Filmes Especializada em películas automotivas E residenciais Trabalhamos com todas as linhas De películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas Faixadas Envelopamentos E adesivos Atuamos em todo o estado De Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas A partir de 69 reais Infinity Filmes Fone 3374-6381 Música Utilizado em gastronomia regional Em ostras Paeja Carreteiro E churrasco A agenda Está aberta Para festas de final de ano E temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 48984772505 Ou através do e-mail chefdedevieira Arroba gmail.com E curta nossa página Chefe Dede Vieira SC Vieira Especializado TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses Pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso Em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar E todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 48991473378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Referido em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018. Escolha sua melhor data, contato 4898-477-2505 ou através do e-mail chefdedevieira.com e curta nossa página, chefdedevieira.com. TecSoft, computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988-157784, Estreito Florianópolis. Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Tudo vai ficar por conta da emoção Obrigada Seu Almiro Muito obrigada Nós vamos conversar agora Eu vou convidar o Seu Almiro Pra sentar aqui do meu ladinho Pra gente bater um papo bem bacana Vocês prestaram bem atenção Na letra dessa música? Ela vale muito a pena mesmo Vale a gente discutir a respeito dela Que é uma letra bem interessante Bem interessante Nós vamos conversar aqui com o Seu Almiro Senta aqui conosco Seu Almiro Fala aqui com a gente um pouquinho Tudo bem? Queridos telespectadores No nosso programa O show da tarde Família show da tarde Exatamente A família né A família show da tarde Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira Das 12h até as 14h De segunda a sexta Lembrando que nós temos na segunda-feira O dia voltado para a beleza Você que tem aí um salão de beleza Uma estética Você que cuida da beleza feminina E até mesmo da beleza masculina Nós temos esse espaço aqui Pra você expor o seu trabalho Que é muito bacana mesmo Também temos o espaço de religiões Se você quer explicar sobre a sua religião Se você quer falar aí pra gente Um pouquinho do que você entende Ou até mesmo você está em dúvida Em qual religião que você segue Porque tem muitas pessoas ainda Que estão nesse caminho meio perdido né Então a gente também tem esse espaço aqui Voltado pra você E agora a gente vai ficar sentadinha aqui Conversando com o Seu Almiro Ele que tem uma família maravilhosa Trata a esposa dele muito bem Hoje em nosso país E também no mundo Nós temos Nós estamos sofrendo muito Com o feminicídio É algo que eu estou pregando bastante aqui A violência contra a mulher Pra gente poder Ajudar esses tipos de mulheres Esse tipo de meninas Esse tipo de adolescentes também Que sofrem com isso Seu Almiro O senhor tem visto Quantas mulheres já foram mortas esse ano? O senhor viu isso? Pois é No último programa Foi sexta-feira Eu falei sobre feminicídio né A gente estava aqui com o entrevistado O doutor Paulo de Tarso Exato Paulo de Tarso né Então foi um programa muito interessante Muito bom Eu coloquei esse assunto E você hoje continuou muito bem É triste mas Me dá a impressão Que está aumentando o crime contra a mulher Eu não sei se é por causa que a mulher Está trabalhando fora E ganhando muito bem A liberdade né Exato A liberdade Então Isso está gerando conflitos Conflitos Com os companheiros Que as vezes não aceitam essa libertação da mulher Eu também acredito Isso é um medo que seja devido a mulher ter uma certa liberdade Hoje em dia ela tem uma certa liberdade Onde também Ela está no meio político Está no meio da sociedade E tem alguns homens que ainda vivem esse machismo Isso tudo lá de Dos nossos antepassados Porque eu sempre falo Sempre falo Que a gente nasceu de uma mulher Então Não é permitido de forma alguma Qualquer violência contra a mulher E o pior de tudo Que não é somente contra a mulher É contra a criança também Até hoje a abertura do programa também Eu falei a respeito disso E a gente que vive dentro de uma família Onde a gente teve uma criação bacana Foi criado dentro de uma religião Você também que foi criado dentro de uma religião Nós aprendemos Independente de qual for a tua religião Independente de qual for a tua criação Nós aprendemos que nós temos que respeitar a mulher E infelizmente não está acontecendo isso Até pelo fato que alguns homens Hoje em dia Eles se acham autoritários demais Eles separam da mulher Se casam com outras E mesmo assim Eles ficam indo atrás da ex Aí a gente para e pergunta Por que isso? Engraçado que as mulheres Que elas sofrem com isso A maioria delas Elas são mulheres Que tem uma aparência legal E só que elas tem um psicológico mais abalado Não sei se o senhor concorda comigo No seu entendimento O que será que faz um homem Ficar perseguindo uma mulher assim? Eu acho que é porque a mulher hoje É mais esclarecida Trabalha fora Tem uma certa independência E tem homens que não se conformam Porque essa violência Antigamente era Acontecia muito entre a pobreza E hoje não Juíza Empresárias São massacradas A gente vê ao vivo Que aparece hoje Todo lugar tem câmera de vigilância Então a gente vê coisas horríveis Eu assisti a filme de terror Eu não assisto mais É, não dá E até porque Não dá, né? Até porque a impunidade também Acho que ela está um pouco Ela está bem abaixo assim do que deveria ser Deveria ter mais O agressor Ele deveria sofrer mais Consequências Deveria sofrer mais Sanções Mas infelizmente Isso não está acontecendo Não está acontecendo Até Matematicamente Falando E geneticamente Falando O que que acontece? Acontece o seguinte A mulher Ela é mais indefesa do que o homem Por isso que ela é considerada Um sexo frágil O sexo frágil Quando a gente fala Não é porque ela é mais fraca Mais isso Mais aquilo Mas sim que a genética dela Contribui pra isso Então É Eu vejo Normalmente eu leio muito E nos jornais existe Só de feminicídios confirmados Confirmados aqui em Santa Catarina Foram 22 22 Eu confirmei Foi isso ontem De manhã E é incrível É incrível Tem mulheres Que elas abandonam um filho Abandonam um caso Abandonam tudo E elas saem Elas saem E por um lado Elas tem os seus motivos E tem as suas razões Tem Porque nós não sabemos O que que vai acontecer daqui a pouco A gente não sabe De repente Do nada Você está andando na rua Do nada Aparece um louco desse E o que que é? Ai mas ele é doente Eu acho que tem lugar pra doente assim Então o que que a gente vai fazer? Nada melhor do que a gente estar aqui na TV Falando pra você mulher que está em casa Denuncie Tem algumas redes Insista Se você não foi bem atendida Insista de novo Insista Trabalhe por osmose Vai indo Insista Vai registrando o boletim de ocorrência Porque uma hora a casa cai pra esse amigo hein? Uma hora a casa cai E o pior de tudo São os homens que usam os filhos Que usam os filhos pra atacar a mulher Não sei se Já ouviu alguma Alguma Algum fato assim Já ouviu seu Almir algum fato? De alguma De alguma mulher Que o marido está usando o filho Tem alguém conhecido? Bom Eu devo ter lido alguma coisa a respeito né? Mas eu acho que O que está contribuindo pra esses crimes Esses ataques Estarem assim Acontecendo E sendo divulgados É a mídia hoje Hoje não se esconde mais nada E as mulheres também criaram Mais coragem pra denunciar né? E veja o negócio Lenice Às vezes a medida restritiva Não resolve Não Às vezes aumenta até a fúria Exatamente E sabe por que que Eu falo que também não resolve? Porque O senhor falou uma coisa bem certa Aumenta a fúria do agressor Aumenta É E Ela ajuda entre partes né? Ela inibe um pouco Inibe um pouco Porque até se você não ter essa medida restritiva As coisas pioram Então assim Normalmente o agressor Depois que ele faz Isso contra a mulher É Ele costuma Mandar flores Dizer que vai mudar Dizer que ama ela Que faz tudo aquilo por amor Que é o jeito dele amar Para tudo Quem ama não mente Quem ama não humilha Quem ama não ofende Quem ama não maltrata Quem ama não persegue Então se você Mulher Que você está em casa Está sofrendo com qualquer Que for Uma dessas situações Vai atrás dos seus direitos Vai atrás dos seus direitos Porque a coisa não está bacana Não está bacana O certo é Ambas as partes se respeitarem O certo é Ambos Se amarem Ambos Dividirem as tarefas em casa Dividirem as tarefas no dia a dia Se você está sendo Humilhada Até mesmo perto dos Amigos dele Se ele sai Te deixa sozinha Te obriga A deixar sozinha Se está acontecendo Alguma coisa com você Que não é do seu acordo Que você não está de acordo Por fazer De estar fazendo aquilo ali Preste muito 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 Atenção nisso Porque você está sendo Vítima De agressão Existe agressão física Psicológica Existem todos os tipos De agressão Então O melhor de tudo É você ficar atenta Atenta mesmo A tudo isso Também Não existe só De um casal O casal Onde a mulher E o homem Tem intimidades Existem também Agressão física Da mulher Que seria feita pelo irmão A mulher O pai Pela filha Então gente Vocês tem que ver muito bem Porque isso aí Acaba trazendo transtornos Futuros para você Hoje Você pode até aguentar Hoje você pode até ser forte Mas e amanhã Como é que é? Porque nem sempre O agressor Ele vai chegar E vai te matar Assim ó Numa paulada só Ele vai ficar Te detonando Te detonando Até você Até você Não aguentar mais Tem um problema psicológico Você surtar Tem muitas mulheres Que surtam Daí depois elas tem Que responder por isso Então Pense bem Analise bem os fatos O que é que está acontecendo Na sua vida E coloque na sua cabeça Que só vai acontecer E só vai entrar na sua vida O que você quiser O que você deixar Dá um limite Dá um basta Em tudo isso Porque senão o fim não vai ser bom E vida Nós só temos uma Despesas Você paga Contas Você negocia Dinheiro Você ganha Trabalho Você vai atrás Pensa muito bem nisso Só que pra tudo isso acontecer Pra você ser bem sucedida Você ter um sucesso E você ter paz Você precisa Botar um limite E botar regras Na tua vida Nunca esqueça Disso Que eu estou falando E você É o dono disso tudo Tem amor próprio Tem amor próprio Se ame Se preserve Se guarde O que os outros Forem te julgar Não é problema seu Tá bem? Então hoje É essa mensagem Que nós deixamos aqui Para as mulheres Agradeço o seu Almiro Muito obrigada Seu Almiro Por estar aqui conosco Faltou uma frase né Quem ama não mata Exatamente E o fechamento de hoje é Quem ama não mata Quem ama não mata Quem ama não mata Tenha uma boa tarde E amanhã nós estamos aqui novamente Foco, força e fé Vários caminhões e muito mais Tudo na sua TV Então se liga aqui Todo domingo às dez da manhã Eu vou te mostrar as melhores lojas de Santa Catarina As melhores ofertas Serviços e dicas para você ir muito mais longe Do seu carro novo Então se liga aqui Todo domingo às dez da manhã Aqui na Primer TV Nós temos um encontro marcado Quero Carro na TV Oferecimento Quero Carro Online Tchau 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 É isso aí gente boa O meu carinho para você Nós estamos iniciando mais uma vez pela Primer TV o programa Direto ao Ponto. Câmara Mirim. Você já ouviu falar, certamente já conhece essa expressão, mas você talvez não conheça bem a fundo a Câmara Mirim, que é um projeto aqui que acontece na cidade de Iguaçu. Eu vou conversar com o Felipe Ferreira, que está aqui à minha direita. Ele é o presidente da Câmara, bastante jovem, 15 anos apenas. E vou conversar também com Elisabeth Pereira. Ela é a diretora do projeto Câmara Mirim do município de Iguaçu. E como eu sou e sempre fui um cavaleiro, primeiro as damas. Elisabeth, praticamente oito anos já. Como é que surgiu essa ideia lá no município de Iguaçu? Bem, eu acredito que a ideia surgiu como... Eu, na verdade, estou somente... Esse é o meu segundo ano que eu estou no projeto. Então, assim... Mas devemos conhecer a origem, claro. Na verdade, o surgimento dela, assim, desde o início, eu não tenho muito conhecimento. Assim, né, de... Mas você deu sequência e estará no segundo ano já. É. Ano passado eu entrei, na verdade, eu estava como assessora do projeto. E este ano que eu estou como diretora. Ano passado tinha uma outra pessoa responsável. Então, assim, imagino que eles querem, pelo projeto em si, eles querem estar fazendo com que os jovens vão aprender de como funciona a política, como qual o... É o que os vereadores realmente possam estar fazendo pelo município, por ele ser até mesmo um projeto educativo. Então, para eles estarem colocando os jovens, quem sabe, num futuro, seriam os políticos aí, até mesmo, né, não está passando pelo... Como está passando agora a política em si. Então, serão os jovens de uma política boa para um futuro. Elisabeth, me diga uma coisa. Você, nesses dois anos, você sente que foi uma pena isso já não existir no teu tempo de aluna com 15, 16 anos? Ah, com certeza. Eu acho assim que, por exemplo, eu realmente, alguns anos atrás, eu não tinha, não tive nenhum contato, em nenhum momento com a política. Nunca tive. Agora, ano passado que eu comecei nisso, mas, assim, até então, eu não tive, não fui nada a fundo da política também, eu comecei algo mais superficial. E esse ano, que eu estou mais envolvida com o projeto, com os adolescentes, até mesmo com os próprios vereadores, eu estou aprendendo qual a importância dos vereadores para o município, o que a gente pode estar cobrando dos vereadores, porque até então, ah, eu só, ah, vou lá, voto e deu, e acabo que a gente não cobra nada, né? A gente até mesmo fica falando alguma coisa, mas não faz nenhum tipo de cobrança. Então, isso realmente, eu acho que, assim, se começasse, não só para o meu tempo, mas já para todos os jovens, desde o início lá, tendo essa questão de, uma explicação da política, explicando a forma da cidadania para os jovens, seria muito importante. Agora eu quero chegar no Felipe aqui. O Felipe tem 15 anos apenas. Como é que surgiu essa ideia do Felipe? Você, claro, que você foi escolhido, mas você chegou a se oferecer, você sentiu simpatia nisso, era uma coisa diferente. Você já tinha curiosidade sobre o tema? Então, antes de entrar no Câmara Mirim, eu já conheci até alguns alunos da escola em que estou representando, que estavam no Câmara Mirim, já tinham passado por lá. Ah, já havia, tinha havido uma conversa entre vocês? Sim, já tinha havido uma conversa entre alguns. E em outros que eu não tinha conversado, eu já tinha visto fotos deles na Câmara ou em algumas coisas, em desfiles da Câmara, 7 de setembro e tal. Então, eu sempre tive essa curiosidade de saber o que era isso ali que eles estavam participando, como é que eles estavam ali, o que eles estavam fazendo. Mas, até então, eu nunca soube como participar disso, como entrar, então, eu sempre deixei-me aqui de lado. Só que, na minha própria escola, eu já participava de várias coisas. Dá o nome da tua escola. José Brasilício. Já na minha escola, eu já participava de várias coisas, de eleições que tinham lá, ajudava eles a fazer algumas eleições. Era um aluno de iniciativa? Isso. Ajudava ele em algumas eleições, não como candidato, mas ajudava a fazer a votação, a contagem dos votos. E, quando a Bete foi, como assessora da Câmara, procurar vereadores e mirins no José Brasilício, a diretora, por eu já ter participado de algumas, de algumas candidaturas lá, e tomado iniciativa nessas eleições... Chama o Felipe, que ele gosta disso. Isso. Ela foi na minha sala e me chamou para ver se eu tinha interesse. Eu tive interesse até por já conhecer. Então, eu levei essa ideia para casa, conversei com meus pais. Então, como eles aceitaram, eu comecei na Câmara, então, comecei a ir toda quarta-feira, comecei a gostar, comecei a me... Me entrosar com isso. Me entrosar mais. Então, eu comecei a gostar disso, então, eu comecei a fazer o meu papel mesmo de vereador mirim. E já é presidente? E já sou presidente da Câmara. Olha aí, rapaz. Agora, eu queria chamar a atenção do telespectador para uma coisa. um detalhezinho naquilo que ele disse. Eu fui em casa, consultei meus pais a respeito disso. Eu acho que de cada dez pessoas, talvez duas ou três no máximo, se comportassem desta maneira. A maioria tomava a iniciativa por conta própria. Parabéns por consultar a família. Isso prova que há um entrosamento dentro da família tua. reação do pai e da mãe. Aceitaram na hora? Eu falei primeiro com a minha mãe, já que o meu pai estava no trabalho. Então, eu comecei a conversar com a minha mãe e ela perguntou se era isso mesmo, que eu ia querer. Eu expliquei o que já tinham explicado. Eu expliquei para ela o que era, o quanto tempo durava. Então, ela aceitou, meu pai também aceitou e deixaram por mim, como eles aceitaram, deixaram até por mim a decisão, caso então eu queria participar, porque para ele já estava tudo certo. É verdade que você já está pensando em reeleição? Bom, infelizmente, para o Câmara Mirim eu não vou poder me reeleger. Até pela idade e pela escolaridade, que eu já estou em ensino médio e o Câmara Mirim vai só até 15 anos. Então, ano que vem eu já faço 16, então eu não posso me reeleger. Mas tem o Parlamento Jovem que até depois do Câmara Mirim, quem sabe sim. Olha, já está pensando adiante. Como é que você reage a isso, Elisabeth? Um menino com 15 anos, com a cabeça completamente feita e o que me chamou a atenção e mexeu com esse lado meu aqui foi esse detalhe dele. Vou conversar com a minha família. Como é que você encara isso? É, então, como ele mesmo falou, eu acho assim muito importante porque todos a gente dá essa oportunidade, né? A gente conversa com eles, mas até então, porque nós vamos, a gente vai até as escolas. Dali, a gente não pode ter uma resposta deles porque nós precisamos de uma resposta dos pais. E como ele mesmo falou... Sem uma autorização. Sem uma autorização, não teria como porque a gente sabe que também em todas as escolas tem vários outros projetos. Tanto é que no dia mesmo que a diretora conversou com ele foi chamado um outro adolescente. E esse outro adolescente não pôde participar por motivo que ele participava de um outro projeto. Então, acaba sendo nos mesmos dias. Aí não tem como participar porque os nossos encontros, como ele mesmo falou, acontecem todas as quartas-feiras das 13h30 às 16h. Mas eu conheço muito político que está na mesma hora em três, quatro lugares. Conheço alguns médicos também que fazem isso. Mas por ser no mesmo horário, aí vão ficar meio fantasmas. Entendeste o meu sarcasmo. Sim, sim, meio fantasmas. E é isso que a gente não quer. A gente quer um vereador mirim na qual ele possa realmente assumir o compromisso de estar lá, tudo o que precisar desde as nossas saídas que a gente tem. Ele esteja participando e não realmente, ah, não, vou dar o nome por dar. Não. Isso a gente, o Felipe mesmo conhece nesses dois anos, como ele mesmo falou. Nesses dois anos, a gente teve um rodízio bem grande de adolescentes. Porque, assim, não tem a responsabilidade que ele tem. Ah, eu quero porque eu quero. Não, eu quero participar do projeto. Aí chegam lá na hora, aí ficam uma semana, duas semanas, por quê? Eles falam lá naquele momento na sua escola ou na residência com os pais, mas eles falam com o intuito, na verdade, de querer um dia para sair e dar uma voltinha. não é realmente para ir lá e assumir a responsabilidade do projeto. Eles querem uma saída. Uma escapada. Uma escapadinha. Então, eles assumem isso. Só que aí, realmente, eles veem que lá a gente, claro, a gente tem uma cobrança, não é simplesmente, não, vão para lá para brincar. Não, a gente tem as nossas responsabilidades, temos os nossos compromissos, temos as nossas sessões, que acontecem também todos, a última quarta-feira do mês acontece uma sessão. então, nós precisamos ter, compor a mesa, como nós temos os 15 vereadores de Biguassu, nós temos os 15 vereadores mirins, então, nós precisamos todos estar lá para compor a mesa diretora, os demais vereadores e ter uma participação, porque até então essa sessão, ela é gravada. Então, ela está lá disponível no site da Câmara de Vereadores para quem quiser assistir às sessões dos vereadores mirins. Beth, como é que os titulares vereadores sentiram isso? Isso poderia ser interpretado por eles como uma cobrança, uma espionagem ao trabalho deles ou não? Como é que eles sentiram? Não, não, pelo que eu tenho conversado com eles para essa experiência de dois anos, muitos também até não sabiam nada, eles acharam muito importante até mesmo saber qual a importância de um vereador, o que eles poderiam estar fazendo pelos seus bairros, pela sua escola. Então, nenhum deles, pelo que a gente conversa, tem esse pensamento que não há uma cobrança. Não, realmente, a gente pegou uma turma muito boa de alunos realmente responsáveis. Claro, sempre tem um ou outro que acaba saindo e até mesmo na idade deles agora, eles começam numa idade que, como o Felipe mesmo já é um dos alunos que já está indo para o ensino médio, então eles já querem estar ajudando os pais em casa, então eles já começam com outras responsabilidades. Quer dizer, há um reflexo da câmara dentro de casa? Dentro de casa, então, assim, eles já entram, aí quando eles chegam numa certa idade eles já começam a pensar, ah, mas quem sabe eu já consigo arrumar um emprego, até mesmo para estar ajudando meus pais, então, dependendo dessas oportunidades, eles acabam saindo porque eles conseguem uma outra atividade. Agora, ainda dentro da política, eu não quero falar apenas de Biguassu, eu quero falar do político. Nas pesquisas mais recentes, nos últimos dois, três anos, o conceito do político é o mais terrível possível. a pesquisa mostrou que o político está atrás do último colocado. Olha o que eu estou dizendo, posso estar sendo exagerado, mas o conceito do político de uma maneira geral, no nosso país, é o pior possível. Biguassu não é diferente, nenhuma cidade é diferente, Florianópolis não é diferente. eu estendo essa minha análise aos 5.561 municípios que existem no Brasil. Como é que você vê o político hoje em dia? Agora, esquece a Câmara Mirim, eu quero saber a tua opinião como cidadã e como diretora do projeto do político. Então, assim, pelo que a gente vê tanto nas TVs, nas redes sociais, na mídia em geral, realmente, a gente está com um político muito desacreditado, porque a gente fica pensando assim, ah, realmente, eu não tenho mais o que acreditar no político, porque ele fala que hoje ele fala uma coisa, não porque, ah, no período de campanha eu vou fazer várias coisas. Rapidinho acabou a campanha e, na verdade, nada foi feito. E ele nem te conhece mais? Não, não, isso sim, ele vai me conhecer naquele período ali inicial de, antes do voto, porque passou a eleição, esquece, porque o político não, jamais vai conhecer. A não ser que você tenha realmente um pouco mais de contato, ele vai talvez te cumprimentar até mesmo por educação, por educação. Mas, tirando isso, não tem realmente, está uma política bem difícil. Claro que tem exceções, mas, realmente, a política está bem desacreditada. infelizmente, o número de exceções é bem menor do que o regular, infelizmente. Infelizmente. Me diga uma coisa, Felipe, o que é que mudou, dois anos já, o que é que mudou do Felipe com 13, como é que você analisava a vida política, a Câmara Municipal de Ipiguassu, e o Felipe de hoje, com 15 anos? Eu posso dizer que eu, com 13 anos, eu não me interessava em nada por política. Quando a palavra política vinha na minha cabeça, eu pensava em uma coisa que eu considerava chata. Então, tudo que eu sabia de política era pelo que eu ouvia falar quando eu prestava atenção ou pelo que eu ouvia os outros falarem. Então, eu considerava política, quando eu pensava em política, eu pensava, na maioria das vezes, na corrupção, no roubo, nos políticos desonestos. E, quando veio essa chance de eu entrar na Câmara em mim, eu achava essa política meio chata, mas eu resolvi entrar para saber o que era, para saber se era realmente isso que eu imaginava. E, quando eu entrei e comecei a ver a política, eu vi que era totalmente diferente. Eu vi que, claro, tem vários políticos que são mesmo desonestos, corruptos, mas tem exceções que sempre tentam ajudar. Então, a minha visão da política hoje em dia não é uma coisa que realmente não é uma coisa que está muito bem no momento atual do Brasil, mas tem pequenas exceções que, às vezes, podem fazer uma diferença. Então, a minha visão de política não é mais aquela coisa chata que eu via com 13 anos. É uma coisa que, hoje, para mim, é interessante e levar mais a sério e levar mais a sério cada termo da política para não imaginar aquela coisa em todo, uma corrupção, uma coisa toda. Então, eu imagino a política hoje em todo, hoje eu analiso todas as partes para saber quais são as partes que estão boas e ruins, diferentemente do que eu fazia com 13 anos. Me diga uma coisa, você não pode ser mais reeleito porque você passa para o médio agora, mas faltam três anos apenas para 18. Com 18, você já pode ser candidato. Só para mim aqui, você pensa em ser vereador em Bigaçu? Olha... Tem eleição em 2020? Tem, tem eleição em 2020. Olha o sorriso dele. Hein, Elisabeth, como é que você analisa esse sorriso aqui? Daí, fala agora. Bom, eu posso dizer que até o primeiro ano do Câmara Meirinho eu sempre pensei em deixar isso aí só no Câmara Meirinho, deixar esse meu lado de vereador apenas no Câmara Meirinho. Mas ao começo do segundo ano, que a gente já estava mais enturmado, a gente já sabia, a gente já tinha passado um ano, então eu comecei até pela eleição, depois eu fui candidato a presidente, eleito a presidente, então eu comecei... quantos votaram e quantos votos você teve? Eu tive, foram acho que 13 votaram, deixa eu ver, não, foi mais, foram 16 votos. De um universo de quantos? O universo era 16 votos, você teve quantos? Eu tive 6. 6 votos. Estava competindo com mais 3 candidatos, eu tive 6 e mais 2, tiveram 5 cada um. Então já começou bem, meio apertadinho, mas já começou bem. É uma vitória mais gostosa? Assim, principalmente quando é 5, pode ser no 45 do segundo tempo. Nos últimos 2 votos eu estava perdendo, meus 2 colegas candidatos estavam com 5 votos e eu estava com 4. Faltavam apenas 2 eleitores e eles votaram. Então foi aquela vitória assim nos 45 do segundo tempo. Então foi assim uma coisa mais surpreendente também, mas foi uma felicidade também. Me diga uma coisa, Elisabete, quando é que você votou pela primeira vez? Votou em quem? Ah, que pergunta difícil. Realmente... Vamos supor, presidente da República, qual foi o primeiro ano de votação? 80 e alguma coisa? É, porque naquela época 17, 18, eu acho que já deveria ter mais de 18 anos, mas realmente eu não consigo me recordar de qual foi presidente que eu votei no início. Não deu o nome, não deu o nome, mas você lembra do nome do vereador que você votou para a atual legislatura? Sim, na época sim. Não, mas neste momento, não precisa dizer o nome, mas lembra. Ah, no vereador deste momento? Em quem você votou para vereador nessa legislatura atual? Não deu o nome, só diga, lembra? Lembro, lembro. Você é uma exceção. Não, isso eu lembro. Você é uma exceção. Você sabia que normalmente, passados alguns meses, o eleitor não lembra mais o nome do vereador, não lembra, o do prefeito é mais fácil ele guardar. Da Câmara, na Assembleia Legislativa, ele não lembra o nome do deputado, ele não lembra do nome do deputado federal. Por que acontece isso, Felipe? Eu acho que acontece isso. O brasileiro não está tão politizado assim? Isso, eu acho que, geralmente, eu posso dizer que muitos brasileiros têm aquela visão que eu tinha com 13 anos. Então, por ter essa visão, eles acabam tendo desinteresse da política. É uma obrigação ter que votar? É, é uma obrigação, então, às vezes, é aquela que, ah, esse aqui está com mais votos, então, eu vou votar nesse para acompanhar o resto da população. Ou aquele que, simplesmente, manda uma promessa, a tal pessoa vai pensar que essa promessa é boa e vai votar nesse candidato, mas depois não vai acompanhar o que ele está fazendo dentro. Vai votar só como uma obrigação, não vai analisar os candidatos, ver qual é o melhor realmente, qual está disposto a ajudar mais. Vota por uma obrigação por ter que votar mesmo. Eu tenho um sobrinho que faz engenharia mecânica na Alemanha, está lá há 16 anos, o Jandrei, e ele me disse o seguinte, tio, aqui na Alemanha o voto não é obrigatório, mas na minha cidade, isso faz dois anos ou três anos, no máximo, 91% dos eleitores votaram, não sendo obrigatório. 91, para mim, é um número expressivo demais. se nós não precisássemos votar, que percentual nós alcançaríamos de interesse do eleitor em votar? Qual é a tua avaliação, Bete? Olha, eu acho que realmente seria mais ou menos isso. Assim, vamos dizer que talvez uns 80%, ou chegasse aí perto até mesmo dos 90%, porque, como o senhor mesmo falou, eu não acho que, por não ser obrigação, a coisa ia deixar a população parece que mais à vontade, talvez as pessoas tivessem mais interesse em conhecer os políticos, e dar mais importância realmente para a política no geral. Qual é a verba do teu gabinete? A verba, você não recebe alguns 100 mil, 200 mil por mês para ser vereador mirim? Claro que eu sei que você não recebe, porque eu ia perguntar, você recebe auxílio moradia? Moradia não. Não, também não recebe. Como é que você analisa isso? Um vereador que mora em Biguassu, gente, quando eu estou falando em Biguassu, eu quero me referir aos nossos 295 municípios aqui do estado de Santa Catarina. O meu questionamento não é Biguassu, são todos os municípios. Como é que você administra na tua cabecinha, Felipe, com 15 anos, um vereador que mora na cidade tal ainda receber um auxílio para morar naquela cidade? Olha... Isso acontece com deputado, acontece com deputado federal, com senadores, desembargadores, ministros e tudo mais. Ganhar o auxílio moradia para... Bom, não sei assim como interpretar isso. Você acha correto? Eu acho que não. Eu acho que não é correto. Qual é a tua posição, Beth? Então, eu tenho a opinião do Felipe também, porque eu acho assim, a partir do momento que eles se disponibilizaram do seu nome para com que as pessoas votassem neles, fizessem a sua escolha, eu acho que teria que ser uma coisa mais à vontade em poder fazer, em poder estar ajudando o público, em poder estar ajudando o ser humano no geral, porque ele não está ali realmente de graça. ele está ali, ele tem o salário dele, mensal, então, ele não teria mais que ter, ah, não, porque tem que ter um auxílio moradia, tem que ter auxílio a isso, auxílio a aquilo, se ele já tem um salário fixo, né? Então, na minha opinião, também, eu acho muito desnecessário, até mesmo porque eu acho que a gente teria, tem tantas outras coisas que precisa melhorar, e ali está sendo gasto um dinheiro desnecessário. completando a pergunta, se o vereador não ganhasse salário, você acha que eles estariam ali? Não estariam, porque tem... Pô, eu senti firmeza, hein? Como é que é? Não estariam? Não estariam, eu acho que, na minha opinião, não estariam, porque até mesmo tem alguns que, claro, tem alguns que conseguem conciliar, eles têm um outro trabalho, ou têm as suas empresas, e tem uma... Mas não dispensam o salário? Não, não dispensam o salário. Eu até já ouvi falar, tipo assim, algum prefeito, que por algum momento, eu até já assisti, até mesmo, alguma entrevista, eu já ouvi falar de algum prefeito que dispensou o seu salário. Ou mandou pagar para entidades xerantrópicas. Isso, é para alguma entidade, ou até mesmo assim, não aceitou o carro da própria prefeitura, e sim, usou o seu próprio carro, com o seu próprio gasto, não usou verbas, seja da prefeitura em si, naquela sua administração, mas são raríssimos os casos. Infelizmente, é exceção. Exceção. Não é a regra. Felipe, qual é que é o mais importante, você como presidente da Câmara Mirim de Biguassu? O executivo ou o legislativo? Bom, eu acho que... Ou um complementa o outro? É, eu acho que cada um tem sua devida importância, porque várias regras do legislativo, a gente não, a gente poderia sim complementar, com um complementar o outro, porque o judiciário tem várias leis, porém que são importantes também, assim como o legislativo. Então, eu acho que cada um tem a sua devida importância. Mas quem faz as leis é o pessoal do legislativo. O judiciário simplesmente cumpre a lei. Sim. quando cumpre, claro. Vamos esquecer Brasília. Eu me lembrei agora de uma frase dita mais ou menos em 1951 ou 1952 por um ex-prefeito aqui da capital. Aqui da capital, só que hoje o nosso tema é Biguassu. Mas serve para Biguassu também. O prefeito chamado, o prefeito denominado hoje, Marcunha, disse que, inclusive do meu partido, ele disse à época, é tudo farinha do mesmo saco. Concorda? A gente analisando hoje a política no geral, eu concordo com esse dizer dele, mas torno a repetir aquelas exceções, né? Mas, infelizmente, o número de exceções é inferior ao número... É inferior, sim. Com certeza. Então, realmente, esse ditado acho que funciona até hoje. É de 1951, Beth. Mas eu cresci ouvindo isso. Tu nem tinhas nascido, né? Sim. Não, ainda não, com certeza. Mas, assim, eu cresci depois de... após alguns anos ouvindo essa mesma frase. Então, para mim, não é... Ah, não, eu nunca ouvi. Não, eu ouvi realmente dizendo isso. E você, Felipe, o que você acha? É tudo farinha do mesmo saco? Olha, eu posso dizer que eu tenho só 15 anos e, mesmo assim, eu já ouvi essa frase várias vezes da política. Então, eu acho que... Então, te cuida, hein? Tá? Na Câmara Mirim também é assim, não? Não, não. Na Câmara Mirim são todos colegas bem esforçados, assim. Eles sempre tentam cumprir o seu máximo, mostrando o máximo de potencial. Você teve que chamar a atenção de alguém? Ô, Walter, você não agiu certo e tal. Walter, você não esteve nas últimas reuniões e tal. Ou o conjunto desses 15 funciona mesmo? Não, eu nunca precisei chamar a atenção. Realmente, o conjunto funciona. Sempre tem... Eu quero que você repita essa frase que eu gostei. Você não precisou... Eu nunca precisei chamar a atenção. O conjunto realmente funciona. Olha aí, gente, que sirva de exemplo para os titulares. Isso é muito importante. Nós estamos concluindo o nosso programa de hoje. Eu quero que você passe uma mensagem final como presidente dos vereadores meninos do município de Biguassu. Que mensagem você passa? Para a população de uma maneira geral, principalmente sabendo que nós temos eleição agora em outubro. Bom, eu acho que a população, ela devia, a maioria, no caso, parar de fazer o que geralmente faz, que é não analisar os candidatos e simplesmente votar por obrigação, e analisar os candidatos, suas propostas. E a maioria desses candidatos, até a presidência, que eu vou falar, eles geralmente, a maioria, eu acho que quase todos eles, eles têm uma carreira política por trás. Então é interessante a gente analisar a carreira política deles e ver realmente se eles estavam trabalhando, se eles estavam fazendo tudo o que eles cumpriram, para ver se eles realmente iriam ser bons presidentes. Assim como os deputados, assim como todos que vão estar nessa eleição.